Milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Muitos optaram por não receber o imunizante. Em vários municípios, as secretarias de saúde mantêm suas ações de busca ativa para encontrar os moradores e completar o esquema vacinal. Em 2021, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a população para retornar à unidade de saúde para tomar a segunda dose. A família Zé Gotinha deu o recado. Vovô, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só dois dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Campanha que ainda é válida para quem não buscou pela segunda dose. E o Ministério da Saúde divulgou na última semana que mais de 53 milhões de brasileiros, acima de 18 anos, que concluíram o esquema vacinal com a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19, já podem retornar às unidades de vacinação para tomar a dose de reforço. Isso referente ao mês de janeiro e já somando fevereiro. Com o aumento de casos da variante Ômicron, o Ministério da Saúde reduziu para quatro meses o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço, fundamental para garantir a proteção da população contra a doença.